O festival Superboc Superrock começa já na próxima quinta-feira e ainda há promenores a descobrir, por isso vamos vai dar as boas-vindas mais uma vez à Joana Godinho e ao Manuel Furiano. Olá Joana, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, Abraão. Bem-vindo mais uma vez. Joana, se não te importas, vou ter que começar ali pelo senhor artista. Ah, verdade. Os artistas sempre em primeiro lugar. Mas já falo contigo que tenho muitas perguntas para ti, Joana. Manuel, conta lá, vais estar a tocar na Superboc no dia 19? No palco do EDP. É um facto. Como é que estás entusiasmado com esta cena? Claro que sim. Como é que recebeste este convite? Com muita alegria. É complicado não estar entusiasmado quando nos convidam ou contratam para palcos grandes com muitas pessoas a assistir e com o elan todo que este festival tem já há muitos anos. Já eras um espectador do Superboc? Já eras um festivaleiro? Já ias lá ver as bandas? Eu fui ao Superboc algumas vezes, mas foi há mais tempo atrás. Quando era debaixo da ponte, oh, oh, pede-se-acabém. Pede-se-acabém. Fui lá ver os Pixies e fiz umas coisas boas. Como é que é agora passar de espectador para artista em palco? Deve ser tipo brutal, começar a pensar para trás. Sim, não foi bem agora. Já foi há quatro anos ou cinco quando comecei a tocar na era mais séria. Mas é bom, quer dizer. É melhor. Até porque eu nunca fui um grande espectador de festivais. Acho graças a estes festivais mais urbanos em que podemos ir um dia e voltar para casa logo. É a melhor cena. É poder ir dormir a casa, Joana, é o melhor do Superboc. Olha, Manuel, o que é que vais mostrar no teu concerto? O que é que o pessoal vai poder ver? É o teu segundo álbum que vais estar a bombar? Sim, vou mostrar um concerto mais estandardizado possível. Até porque é um sítio onde eu espero que muita gente que nunca nos viu a atuar nos vá ver pela primeira vez. Portanto, não vamos estar com grandes truques nem grandes surpresas. Vai ser assim uma coisa muito normal dentro do repertório do álbum e outro. E muito bem tocado. Isso é assim a coisa mais importante. Claro. Olha, e vais mostrar alguma coisa nova? Vais deixar assim algum cheirinho no ar? Não. Não. Tudo pelo seguro. Quem gosta de Manuel Fúria, quem gosta dos álbuns, vai lá ter tudo. Bem estudadinho e bem feitinho. Joana, já falámos contigo sobre o cartaz, já falámos contigo sobre os músicos, essas coisas todas. Vamos agora ao outro lado. Onde é que ficam a dormir os Black Rumble Motorcycle Club? Onde é que ficam a dormir os Black Rumble Motorcycle Club? No recinto, no campismo. No campismo. Olha, o ano passado os Capitão Faustos ficaram no campismo. Não, e ao contrário do que tu dizias, eu acho que uma das coisas boas também do Superboc e Superboc o que é ficar no campismo. É viver aquilo. E é viver aquilo. E viver aquilo também a partir de quarta-feira, porque o campismo abre na quarta-feira. Vai estar um tempo maravilhoso, segundo consta. Mas parece que vai estar um tempo muito bom e a partir de quarta-feira já temos os autocarros para a praia. Aquela praia. Gratuitos, não é? Gratuitos. E no campismo. Mas por isso nós tivemos a trabalhar muito ao nível das estruturas. O campismo tem mais arruamentos neste momento, tem mais esquinas, as ruas têm nomes, portanto as pessoas podem se encontrar à esquina. É mais fácil de encontrar a tenda. À esquina e temos postos de segurança precisamente nestas esquinas dos arruamentos para as pessoas não só se sentirem mais seguras, mas também pedirem as informações que precisam. Tivemos a trabalhar muito no recinto. O recinto tem mais de 40% de espaço verde. Essa era uma das minhas perguntas. A gente fala sempre, ai, o pó, desta vez o pó está mesmo controladíssimo. Eu acredito que esteja quase completamente controlado. Isto porque o espaço verde neste momento não é só à frente do palco Superboc, mas à frente também do palco EDP, onde vai estar o Manel e os seus náufragos. E também na zona de alimentação também trabalhámos muito no espaço para diminuir essa quantidade de pó que se fez sentir nos primeiros anos. Olha, muitos transportes já estavas há bocadinho a dizer, muitas parcerias com os transportes. É muito fácil chegar lá. Dizemos sempre, cheguem cedo e cheguem da maneira mais ecológica possível. Portanto, há autocarros da Praça de Espanha, autocarros da Gare do Oriente, podem consultar no site do Superboc Superboc, também no site dos TSTs. Também o comboio da Fertagos até à estação de Cônia, que depois tem um autocarro a fazer pontos para o recinto. Portanto, há várias formas de chegar. Quem quiser ir de carro, vá, vá cedo, mas também temos grandes espaços de estacionamento. O espaço de estacionamento está organizado, quer à entrada, quer à saída. Portanto, temos arrumadores que ajudam as pessoas a escolher o seu lugar. Eu estive lá o ano passado, o parque apareceu um fantástico. Eu entrei, saí e estacionei à porta. E as pessoas dizem muito, ou seja, a cada momento os arrumadores sabem para onde é que as pessoas devem ir e depois também há saída, aquilo tem uma lógica, em vez de ir toda a gente ao mesmo tempo, eles próprios vão dando aquela indicação. Eles vão nos arrumando um bocadinho e vai tudo saindo. Mas o que eu digo sempre é, aproveitem o campismo e acampem e aproveitem um bocadinho o que é isto, porque realmente uma pessoa ter o privilégio de estar numa praia tão bonita, ouvir tanta boa música. Dá para ir a pé à praia, vocês acharam o caminho que vai estar a funcionar. Sim, um caminho perdonal, um caminho muito bonito e também mais uma vez onde as pessoas se conhecem e vão fazendo esses contactos. Portanto, quem não quiser ir de autocarro também pode ir explorar essa zona tão bonita aqui perto de Lisboa. Olha, vocês têm pressionado as pessoas para irem mais cedo e realmente começar a viver este dia de início e para também não haver aquelas confusões à porta, muita gente. Sim, eu acho que... Obviamente que quanto mais cedo as pessoas chegarem, mais fácil é, até porque também estamos a falar de um momento em que as pessoas vão à praia naturalmente, por ser fim de semana. As pessoas também vão à praia mesmo as que não vão ao festival. Mas sobretudo, há muita coisa a acontecer no recinto. O recinto está aberto desde as três da tarde. Portanto, as pessoas podem... Perdão, desde as quatro da tarde. Portanto, as pessoas podem aproveitar várias coisas dentro do recinto e aproveitar realmente aquilo que o MECO tem de melhor que é aquela praia maravilhosa. Olha, eu tenho que vos dar os parabéns por uma coisa. Eu estive a ler... Hoje estava a ler o que é que há de novo, o que é que mudou, o que é que está igual. Wi-Fi gratuito no recinto. Mas atenção... Explica-me como é que isto funciona. Então é assim. Mochileiros, que vendem cerveja. Vão estar com o router às costas. Vão estar com o router às costas. Portanto, há que procurar os mochileiros. Este é uma verceria que nós temos entre a Superwalk e o Mel e andar atrás desses mochileiros que vão estar bem identificados que serão postos de Wi-Fi. E têm 10 metros de raio. Exatamente. Portanto, andam atrás. Quando virem assim um mochileiro, de repente, com muita gente à volta... Com uma antenazinha. Já sabem. Isso é muito bom para o pessoal que gosta de estar no Facebook e no Instagram a mandar fotografias. E partilhar aí. Podem estar a partilhar isso tudo. Isso é muito visto. Depois também temos o supercooler no espaço do campismo. Chique de cervejas. Quem quiser levar a sua superbox de casa, quem não quiser comprar no recinto, quem quiser já abastecer-se no seu supermercado e levar, podem deixar no supercooler no espaço do campismo. Portanto, têm tudo lá. Não precisam sair de lá. Continuamos com o supermercado também no campismo. No campismo, portanto... Olha, para além do Wi-Fi, a app está... Está um espetáculo. A app tem todas as informações e, sobretudo, também tem uma interatividade e qualquer informação no próprio recinto e podem sempre ver os espaços. E dá para se fazer a própria agenda. A própria agenda e que avisa um bocadinho antes do espetáculo começar. Portanto, quando estivermos muito entusiasmados num concerto, seremos avisados que esse concerto começa. Vocês estão sempre à frente. Vocês estão sempre à frente. Ah, eu quero ver este concerto. Uma pessoa começa a falar com uma miúda e tal. Ai, espera aí, tem que ir. Sempre à frente. Wi-Fi, uma app a bombar, Manuel Fúria no podcast. O que é que vocês querem mais? Joana e Manuel, obrigadíssimo por serem vindo. Obrigada. Vemos por lá. Vemos por lá. Superbox, Superrock, este fim de semana, pessoal, quinta, sexta e sábado vai acontecer. Nós vamos ter um grande passatempo que está aí a bombar do Superbox, mas vou-vos deixar à espera um bocadinho porque temos que ir para quem designa mais. Pau.